Ah, parou, tomou açaí, ficou. O ditado popular traduz bem o que essa fruta significa para o Estado. O açaí, fruto da palmeira mais famosa do Pará, está presente em tudo, na economia da região, na vida do ribeirinho e no dia a dia de quem vive na cidade. Na tua família vocês tomam açaí todo dia? Todos os dias. A gente sempre vem pegar aqui, não precisa nem pagar na hora. Tem conta aí, é por mês. Por que vocês gostam tanto do açaí? Sabor, a cor, a aparência, tudo uma coisa muito bonita, muito regional. Tradição já. Com farinha, com açúcar ou puro mesmo, o consumo diário na capital é de 440 mil litros em média. São mais de 3 mil pontos de vendas de açaí batido na cidade de Belém. A produção nacional do açaí é de 125 mil toneladas por ano. O Pará é responsável por 92% do total. Essa atividade movimenta mais de 60 milhões de reais anualmente. A cada dia cresce o interesse de outros estados pelo açaí. No Rio de Janeiro, por exemplo, são consumidas 500 toneladas todos os meses do produto. Já a exportação para outros países é de pouco mais de mil toneladas por mês. O açaí vai em forma de mixe, um suco que mistura o produto a outras frutas, como a acerola e o guaraná. Mas é dessa forma aqui, batido somente com água e nessa consistência, que ele é consumido e apreciado na região. Palmeira nativa das áreas de Várzeas, o açaizeiro também pode ser plantado em terra firme. Esta foi uma das contribuições que a pesquisa da Embrapa Amazônia Oriental e seus parceiros deu a esta cultura. A primeira cultivar de açaí de terra firme do Brasil chama-se BRS Pará e é resultado de 22 anos de trabalho. A cultivar Pará é fruto de três ciclos de seleção, três etapas de seleção. A primeira realizada nos açaizeis nativos, onde de milhares de plantas, milhares de açaizeiros, foram selecionados 134 melhores para a produção de frutos. A segunda etapa foi realizada na coleção de plantas da Embrapa, formada por 849 plantas, onde apenas as 25 melhores desejáveis para frutos e para alto rendimento de polpa foram selecionadas. E a terceira etapa, ela é constituída basicamente na área de produtor, onde foi realizada seleção para perfilhamento, acompanhamento de três anos de produção, que deu origem à população melhorada, que é a cultivar Pará. A cultivar Pará começa a frutificar mais cedo, em três anos, um a menos que o tradicional. Tem boa produtividade por planta e rendimento de polpa com pouca variabilidade. Isto garante uma produção mais uniforme. Outra vantagem é a altura de inserção do primeiro cacho, que fica a um metro do solo. Com esse poste baixo, possibilita você colher bastante fruto no dia. Na cultivar Pará, você colhe de 30 a 40 latas de fruto. Do açaí nativo, você vai colher de 10 a 12 latas de fruto por dia. Então, essa é a grande vantagem da cultivar Pará, nessa colheita, na produção de fruto e no engenho de frutos que você colhe. O fruto sai limpo, sai na carroça de um trator, de uma caminhonete. Então, essa é a grande vantagem da cultivar Pará. Em uma sementeira, misture areia e pó de serragem curtida. As sementes, depois de despolpadas, devem ser logo semeadas. A água é muito importante nesta etapa. 30 a 40 dias depois, o material está pronto para os sacos individuais. As plântulas devem ter 5 centímetros de raiz. Em alguns casos, é necessária a poda da raiz. Para a produção das mudas, misture terra preta e esterco de frango na mesma proporção. Elas devem ficar em ambientes onde recebem 50% de luz e 50% de sombra. Viveiros com cobertura de tela ou de palha. Como o assaizeiro é nativo de áreas bastante úmidas, a irrigação diária é muito importante nas regiões onde as chuvas são escassas. As mudas passam 6 meses no viveiro. O preparo da área para o plantio deve ser feito no período seco. As covas devem ter 40 centímetros de diâmetro e conter uma mistura da camada superficial do solo, matéria orgânica e adubação química. Chegando ao período chuvoso, é hora de realizar o plantio. O espaçamento entre as covas deve ter 5 metros, pois o assaizeiro precisa de bastante luz para se desenvolver. Para garantir a boa produtividade do assaizal, alguns tratos culturais são necessários. Após o coroamento, a adubação química é feita no primeiro ano do plantio e nos anos subsequentes. Além disso, é importante manter uma cobertura com a folha da palmeira ao redor da planta. Ela mantém a umidade do solo e aos poucos vai despejando matéria orgânica. A competição entre as plantas é natural, mas pode ser contida com o manejo de perfilhos, que é a seleção das plantas que vão ficar e dar frutos e a eliminação de excedentes. O ideal é manter 5 perfilhos por planta. A colheita deve ser feita quando os frutos apresentarem uma coloração roxa, com a presença de uma suave camada esbranquiçada. A colheita em terra firme faz com que o produto final tenha melhor qualidade, porque evita o contato do fruto com o chão de várzea, ambiente de proliferação de doenças. A cadeia produtiva do açaí, restrita apenas ao estado do Pará, tem potencial para envolver pequenos e grandes produtores rurais e empresários. Além disso, agrega valor à economia regional e valoriza a cultura da Amazônia. O plantio do açaizeiro em terra firme permite que essa cultura extrapole a fronteira da Amazônia e chegue a outras regiões do país. Música Legenda por Sônia Ruberti